Minha diretoria, que grande vitória do Flamengo sobre o Corinthians agora no Maracanã, e essa vitória evidentemente não é grandiosa pelo feito, por um 3, 4, nada disso, o Flamengo ganhou um jogo de 1 a 0 com gols, 40 tralalá do segundo tempo, mas esse não é o ponto, o ponto é como que esses caras que cuidam do futebol, como que essas pessoas da Comembol, enfim, esses organizadores do futebol, eles não tem o futebol na veia, e eles acham que tem no cérebro e também isso eles não tem, porque o item número 1 para você ter o futebol em algum lugar no seu cérebro é saber que ele tem que estar na tua veia antes do seu cérebro, como é que esses filhos da puta conseguem assistir o Maracanã, se despedir do time de futebol que vai jogar a final de Libertadores que eles esperaram durante décadas para jogar, como é que você tira isso do torcedor, como é que você olha para o estádio do Palmeiras e vê o torcedor do Palmeiras ter que dizer tchau para o seu time e desejar sorte, que não foi o caso ainda, porque tem mais um jogo, mas se despedir do time e dizer tchau para o time e torcer para que ele vá para o Uruguai ganhar um campeonato que ele vai jogar contra o Flamengo, que fica a 400km dali, com dois estádios do caralho, o Maracanã e o Allianz Parque para receber as duas decisões, com uma puta de uma receita, com uma puta de uma mobilização nas duas cidades, mas não, eles preferem tirar isso do torcedor e fazer com que a gente tenha que se emocionar assistindo ao Maracanã espetacularmente lotado, lindo, com o torcedor do Flamengo empatando o jogo e foda-se, porque estavam dizendo para o time, foda-se, a gente está vendo que vocês estão correndo e a gente está mandando força para a decisão, não é para hoje. O torcedor do Flamengo foi ao Maracanã hoje para dizer o que ele não vai poder dizer no Uruguai porque ninguém tem dinheiro para fazer isso. uma pequena, desse tamanhinho, uma parcela de pessoas que tem, é o suficiente para encher um estádio no Uruguai? É, mas é o suficiente para deixar que as pessoas façam parte dessa história e vivam o momento que eles tanto ajudaram a chegar? É razoável isso? O quão a final desse jogo de hoje é emocionante? É do caralho. Torcedor do Flamengo gritando, cantando, pulando, pulando, o Flamengo buscando para caralho o gol, o Corinthians, aquele time pica-sonça, que fica ali, que não faz nada demais, aceita passivamente o jogo, e o Flamengo tentando, tentando, tentando e sai o gol. Seria do caralho de qualquer maneira, é um gol nos acréscimos, o Corinthians e o Flamengo, é claro que seria do caralho, mas o contexto do Maracanã, o contexto do que estava acontecendo ali, ele é tão bonito quanto triste. O gol é merecidíssimo, o Flamengo não podia sair do jogo de hoje sem que o torcedor do Flamengo tivesse um gol e uma grande vitória. Merecidíssimo, o Flamengo foi o tempo inteiro para cima do Flamengo, o primeiro tempo eu vi mais ou menos, estava assistindo mais o São Paulo e o Palmeiras no final ainda, o segundo tempo, pelo amor de Deus, só o Flamengo joga. O Corinthians não tenta fazer absolutamente nada e o torcedor do Flamengo passa, sei lá eu, os últimos 20, 30 minutos do jogo em pé, gritando para o time e foda-se se a bola vai entrar ou não vai entrar, o recado é para a final e é uma final que vocês têm que se despedir, é uma final que você tem que ir ao Maracanã 10 dias antes para poder dizer para o seu time que você está apoiando, que você está incentivando, porque é o que é possível para você, que é o que é possível para o seu dinheiro, porque você que é um torcedor, que é uma pessoa comum, que não pode abrir mão de 10 mil reais para passar a porra de um final de semana no outro país, você não pode assistir a decisão, porque esses filhos da puta que organizam o futebol tiram do torcedor e geram na gente essa reação de ter que ver isso e ficar ao mesmo tempo emocionado em ver e triste para caralho de saber que esses caras queriam estar vendo o final, esses caras querem participar da final e por mais que eles compreendam e falam, cara, eu mesmo não podendo, eu vou jogar força para o meu time, é claro, porque o que você mais quer é ganhar, mas porra, por que esses caras não vão poder viver o ambiente da final? Qual é o argumento razoável para uma final única? Que coisa idiota, o argentino não gosta, o uruguaio não gosta, o brasileiro não gosta, o chileno não gosta, o ecuatoriano não gosta, o colombiano não gosta, por que caralho que a gente tem esse jogo? Puta que pariu, se você perguntar para qualquer torcedor, eu já perguntei para mais de 40, você gosta disso aí? Eu já perguntei para tudo que é gente, de tudo quanto é lugar, a resposta de todos é a mesma, não, eu preferia quando é nem em casa e fora, então por que vocês fazem isso? Não, porque é o espetáculo, porque não sei o quê, cara, vocês estudaram marketing esportivo e vocês acham que vocês entendem alguma merda de futebol, não tem futebol na escola, não tem como você aprender na escola, ninguém na escola vai te ensinar a dimensão de uma paixão, ninguém na escola vai conseguir te ensinar por que as pessoas são loucas para o futebol, eles vão te ensinar essa merda de número, como é que você faz isso aqui, como é que você gerencia isso aqui e o caralho, não tem essa, irmão, futebol não precisa de marketing, o marketing do futebol está na paixão dos caras, está em chegar perto do torcedor, está em deixar ele participar e se sentir envolvido com aquilo, olha que bosta, a gente está assistindo feliz, empolgado, emocionado, uma demonstração épica da torcida do Flamengo no Maracanã, para se despedir de um time que vai jogar a final contra um time brasileiro lá na casa do caralho, aí, porra, o Flamengo é o time do povo, é o time que, olha que loucura, olha que ironia, a última música que a torcida do Flamengo cantou enquanto os jogadores agradeciam no meio de campo, era favela, favela, festa na favela, que favela, irmão, vocês não vão para o jogo, ninguém vai para essa porra porque quem é da favela não pode ir para esse jogo, vocês acham isso aceitável? Até quando a gente vai achar isso engraçado? A gente vai achar bacana que tudo isso vire um grande teatro, que vire um grande espetáculo de uma sala premium do Cinemark, onde a gente, peraí, irmão, isso não pode ser um evento premium desse jeito, é claro que você não precisa cobrar 50 reais uma final de Libertadores, mas tirar do cara o mero prazer de estar no ambiente do jogo, de estar com os amigos durante o dia, curtindo o ambiente, o pré-jogo, mesmo que você não seja no estádio, mas que seja na padaria de manhã, ou pra se reunir com os amigos, pra acompanhar o ônibus do time, cara, tudo isso é um processo que essa bosta desses gestores do futebol não viveram, tá na cara que esses caras nunca foram no estádio de futebol, que esses caras nunca pularam numa arquibancada, nunca tomaram uma porra de uma chuva, é evidente, pra nós torcedores apaixonados por futebol, isso é tão evidente que eu tenho pena de um cara que trabalha com marketing esportivo e não consegue nem esconder isso da gente, porque se tu é bom de marketing, você consegue passar uma imagem pra gente de que você é torcedor, de que você conhece futebol, e vocês não conseguem passar a cara de pau desses caras da CBF, da Comembol, desses caras de terno e gravata que não sabem porra nenhuma, é tamanha, que eles não conseguem nem dar uma disfarçadinha pra nós, sabe por que com a porra do final única? Porque na final única, irmão, quem vai ganhar dinheiro pra caralho, não é o Flamengo nem o Palmeiras, é a porra da Comembol, se fosse um jogo aqui, outro lá, o Flamengo ia fazer 20 milhões aqui, o Palmeiras ia fazer 20 milhões lá, e eles iam ter que dar muito menos dinheiro pra Comembol, tem que ter uma justificativa razoável, o que não tem é a justificativa razoável, de entender por que os clubes não se opõem a essa merda, o que que acontece? Vocês estão com o rabo preso? Qual é? Como é que a gente consegue assistir um cenário onde todo mundo é contrário a isso, onde o torcedor se sente excluído, e ninguém faz porra nenhuma, ninguém fala nada? Não tem nenhum motivo no planeta, pra Flamengo e Palmeiras jogarem uma decisão de Libertadores na América, no Uruguai, apenas pra torcedores que tem 10 mil reais, tô falando de um ingresso, tô falando da viagem, da porra toda, se você tiver filho, fudeu, meu irmão, ou você é rico pra caralho, ou você não pode levar o seu filho numa decisão, pra viver provavelmente aquele momento que fez você ser um puta torcedor, que você viveu com seu pai lá atrás, e aí você vai perder espaço pra NBA, pro Netflix, pra não sei o que, e depois você vai ficar se perguntando por quê, ah, mas por que as pessoas não são loucas pro futebol como eram antes? Por que que vocês acham? E aí vocês são os gestores da paixão mundial que é o futebol, porque vocês acham lindo ver o Maracanã hoje se despedir de um time que tinha que disputar a final na cara deles, com o apoio deles, essa torcida do Flamengo, assim como a torcida do Palmeiras, iam ficar na porta do CT desde de manhã gritando pros caras, iam acompanhar o ônibus se não tivesse ingresso, porque obviamente todo mundo não pode estar lá, mas iam viver a final, iam poder levar seus filhos, iam poder viver e acontecer tudo aquilo ali e guardar isso pro resto da vida, e isso fideliza um cara eternamente, pro resto da vida esse torcedor vai ser doente pelo clube, mas não, cara, os gênios do marketing acham que fidelizar um torcedor é dizer pra ele o seguinte, queridão, se fode aí o ano inteiro, você tem 30 pau, 20 mil reais? Não, então foda-se na final, vocês acham que isso é genial, desculpa, pra mim vocês são os bandos de filho da puta, porque vocês assassinam o futebol semana após semana com decisões de merda e uma gestão de merda que vocês têm. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho